Estou tão triste, amor, mas tenho que partir Infelizmente eu preciso te deixar Não chore agora, por favor, tente sorrir É muito tarde, eu não posso mais ficar Me dê um beijo e aperte minha mão Enxugue o pranto, não quero te ver sofrer Eu te prometo de todo o coração Que muito em breve voltarei para te ver Adeus, meu bem, chegou a hora da partida Minha mãezinha está aflita a me esperar Até breve, muito breve, minha vida Juro por Deus, voltarei para te buscar Me dê um beijo e aperte minha mão Enxugue o pranto, não quero te ver sofrer Eu te prometo de todo o coração Que muito em breve voltarei para te ver Adeus, meu bem, chegou a hora da partida Minha mãezinha está aflita a me esperar Até breve, muito breve, minha vida Juro por Deus, voltarei para te buscar Juro por Deus, voltarei para te buscar Juro por Deus, voltarei para te buscar Juro por Deus, voltarei para te buscar